Charlie? Charlie? O que você tá fazendo aí? Charlie? Levanta! Oh! Levanta! O que você tá fazendo na minha cama? Vai! Vamos pra fora! Levanta! Charlie! Charlie? Que preguiça é essa? Vamos! Vai! Fica isso aí! Vai Charlie! Que fogo é essa, mano? Vamos! Levanta! Vai! Licença aí! Vamos! Licença aí! Vai! O que você tá fazendo na cama, pai? E aí? O que você tá fazendo na cama, pai? E aí? O que você tá fazendo na cama, pai? Ah! Opa! Olha que teimoso! Vai! Vamos! Levanta! Isso! Deixa eu ver o cobertor aí! Não! Não! Desce! Desce!